Galera, hoje aqui eu vou passar uma dica aí pra você aí que gosta de fazer sua comida aí. Então, café com leite aqui, como nós chamamos aqui no nosso nordeste aqui. Ou pingada aí no sul. Mas tem um segredinho aí, eu vou abrir o jogo pra vocês aí. Isso vem de herança da minha mãe. Desde muito novo que a minha mãe faz café com leite, deixei. Tem muitos cantos no mundo que eu já tomei café com leite. No mundo não, em alguns cantos aí. Me perdoe. Não tem esse segredo não, mas eu vou ensinar a você, ó. Eu já coloquei o leite aqui e o café. Pode ver que tá uma cor bem escura já. Aqui, se eu não fizesse esse segredo que eu vou ensinar a vocês aqui. Era deixar de que vendia nas padarias, em alguns cantos aí que servem café, essas coisas assim. Então, o segredo é esse, ó. Sal. Sal normal mesmo. Você vim aqui, ó. Fazer isso, ó. Uma pitada de sal dessa aqui, ó. E vim com açúcar aqui, ó. Qualquer tipo de açúcar que você tiver dentro da sua casa, na sua dispensa aí, serve. Então, galera, mexer agora. Só dar uma mexida agora e pro fogo esquentar. E o sabor é totalmente diferente. Acredito eu e dou essa dica a vocês. Vocês vão gostar. Eu vou esquentar aqui. Vou ligar o fogo aqui. Só aí o fogo. Deixar esquentar. E pode servir que você vai sentir o paladar desse café com leite aí. Ou pingada aí. Totalmente diferente. Se gostou do vídeo dando essa dica aí. Se inscreva no nosso canal. Dá o like e faça seus comentários. Valeu. Fui. Tamo junto.